Oi, eu sou a DreadHot e o cupom do FKS dá 25% de bônus no CSGONET. Usa aí, vai. Ai, que amor. Rapaz, CSGONET é o site líder em abertura de caixa. Você quer ter a skin nos seus sonhos, mas não tem dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no CSGONET e deposita lá com o código FKS1 que você vai pegar 25% de bônus, certo? Facinho, facinho. Você pode depositar até todas as skins, meu pai. CSGONET, o link tá na descrição, clica aí e boa sorte, meu querido. Salve, salve, rapaziada. Mano, hoje o negócio é o seguinte, tio, muito simples, irmão. Ó, tô aqui na quantia AK2, não é a do Pedrinho. A do Pedrinho ainda tá upando lá, é na moral, tá certo? E o que acontece, rapaziada? Antes de qualquer round, parça, eu vou girar o quê? Essa roletinha aqui. M4P90, teco-teco, AWP, Digo, SG, Scout, MP. Tá ligado? Basicamente é isso. A roleta vai decidir a arma que eu vou jogar a partida, tá ligado? Ó, aqui grudou a minha na cabeça, hein? Aí, peguei também. Aí, peguei você também. Motocene que tá na base, hein? Peguei você na base. Outra onda, olha que você encontra outro candão. Ai, era pra dar mais um tapa na cara. 4K de começo, só pra não começar legal. Então como, rapaziada? Vamos girar a roleta aqui e ver qual vai ser a da bala, tá ligado? Ó, é Digo, pai. É Digo, se é Digo, então é Digo, então. Não é o que faça. Vamos dar, ele. Não vai morrer, então, demônio. Ah, eu tomei no cu. Meio altos. Ai, me fodi já. Ó, 3 em 3, ele tem o nosso orçamento e eu girei, pai. Putz, scout. MP7, mano. Puta que pariu. Arma lazarenta. Não tem MP7, então vai ter MP5 mesmo. Vou ruxar esse rato aqui, envenenadão. Agora que eu tô aqui já. Boa, tô fudido. Olha lá. Hum, demônio. É agora, ó. Roleta girada. É arma na mão. Telecoteco, pai. Não tem Digo pra Telecoteco. Não tem Digo pra Telecoteco, não. SG. No caso, seria o que SG? Uma B44, né? Uma augizinha, então. Se não tem SG do lado nosso, não vai lhe dar algo isola. A tal da ressuscita Nilba. Peguei o primeiro já, hein? Uau, uau. Uau, uau. Pegou o primeiro. Vai, caverna. Carroça, 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 irmão. Peguemos. Doente não, não mexemos. Não mexemos, ele é doente, rapaz. Tá lá, irmão. Ah, alguém funcionou, hein? Seguimos com ela. Não morrimos, tomamos com ela na mão ainda, pai. Que se foda. Plantou B ou plantou A, mano? Bangar a base lá, ó. Banguei, banguei, é melhor. Da puta, marotado do caralho. Base, mano. Boa, caralho. Não dá nada, dá nada. Vou gerar minha roleta e vamos pro jogo, vamos pro jogo. Ó, ó. E me 4x4, porra, é isso? Agora eu vi vantagem na jogada, mano. Eu vou ruxar rato. Se o cara estiver vendo, eu ruxo a rato de volta. Eu vou ficar puto. O cara chega toda hora ali com 10 segundos de round, mano. Tome. Ah, me dá HS indo, filha do mapa. Puta, mano. O cara tá sem... Tem o jeito de jogar, ele tá se ligando. Olha, esse é Jurbas Games, cara. Ele tá... Esse é Jurbas Games. Tem quanto tá, mano. Não para de me cagar bala. Eu tô querendo chorar pêle já. Vou girar de volta. O cara ali, frangou até o jeito de jogar. Viu que eu ruxei errado e viu que era eu. Olha lá. 12 automática, pai. Vamos dar ele, então. Vou ficar dentro da liga de 12, mano. Os caras vêm em bola. Toma, então, rato. Você era puto. Nada a meio. Nossa. Nossa. Base, base. Ah! Demônio. Acabou as balas da minha 12 automática, mano. Qual ganhou o clã dos caras ainda? Girei de novo. MP7 de volta, cara. Putz, isso é foda, mano. Vamos ver qual que era a bala. Vamos ver qual que era a bala, né, mano? Os caras tão... Ah, é BHS. Gira puto ainda. Menos 90, menos 90. É, tem matado esses caras, mano. Eu vi muito envenenadão pra cima dele. Pulando, jumpando e bloqueando. Deixa eu girar minha roleta que eu ganho mais, pai. O que que tá valendo aqui agora? É AUG de novo, pai. Roleta viciada, desgraçada. Dá ele na AUGzinha, então. Ah, eu sprayzinho da AUG. Falaram que tinha sido nerfado. Não ouvi falar. Tem um carnavão. Navão, navão, navão. Olha lá, eu tô todo lagado, mano. Vou girar de novo. Morri, tem que girar a roleta, pai. Olha lá, ó. Telecoteco. Será que tem dinheiro pra telecoteca outra vez? Não vai ter grana, não. Tem que girar de novo. Não tem dinheiro pra fazer o que se não tem dinheiro, irmão. Escaltola. Nossa, aí é forte, mano. Tem rato. Ah, eu fui olhar o chat. Filho da puta arrombado e os caralhos. Quando ele mandou esse, eu me desconcentrei da jogada. Cara, eu vou dar o pau pro cara aqui. Vou girar minha roleta, mano. É agora. Pega o que pra nós? 1.45. Então, vamos dar, né, então. De 1.45, irmão. Eu vou rushar, vai ser ser rato mesmo. Ó. Rushei, deu 1.45, matei um tom. Deixei pouco, cego. Só não adianta chorar também. Se for pra chorar, paremo. Calma lá, rapaz. Calma lá. Mercado, mano. Ah, eu me fudi, cara. Eu tava na posição mais marota possível, cara. O cara vem mercado costa e me foda. Vamos girar essa roleta. Eu tenho 2.700, mano. Tava na posição certeira pra fazer o estrago da minha ump lá. E é ump de novo. Vou ruxar a B agora, mano. Vou lá pra B e vou ruxar a B, velho. Ah, não. Eu quero pedir pra ruxar a rata. Então, vamos ruxar a rata, então. Vou seguir a cauda, mano, aqui, ó. Agora não tinha nada aqui, né, B? Ah, não tinha nada. Tem o cu. Tem o cu que não tinha nada. Roleta. Gira a roletona. Gira a roletona. Último round, hein. Nós tem. Último round, nós temos scout. Então, bora dali entrar o scout, então. Viu como é que pega um alp no meio, mano? Teco teco. Não vai ter dinheiro pra nada, então. É glocada, é glocada. Nossa, 2 red. Cabecinha. Tomou red. Aô, tomou red. Ai, não deu pra tirar. Mais um pra trocar no pistol. Tamo moleco, filho. No pistol, não desenrola aí. É só aqui, ó. Pum, pum, pum. Dividindo balas. Agora vou girar minha roletinha, mano. Vou girar minha roletinha e ver o que é pra nós. 12 punheteira, moleque. Aí é foda. Tá aqui, bichona. Por que 12 punheteira? Olha a mãozinha dele aqui, ó. Punhetinha. Tome. Tá perdido aí, meu irmão. Olhando pra nada. Vou lá buscar o da base, mano. Ah, 12 punheteira, rapaz. Pega. Bangar eu vou entrar, mano. Toma, H.S. Toma, H.S. Cássio de fogo. Tem um. Areia, 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 areia. Se foda. Vou girar minha roleta. Só queria perder essa 12 punheteira mesmo. Criar algo mais de interesse mútuo. Ah, mano. Chega. Não vou mais jogar de um pinhão, mano. Vai tomar no cu. Roleta viciada dos infernos, mano. É só roleta teco-teco e essa porra. Pediu pra teco-teco. Vai ser teco-teca, então. Teco-teco. Os caras vão ficar puto comigo, mano. Jogando teco-teco. Quer ver? Esse maluco teultar aqui no meio. É eu que vou teultar. Tá, a nave pescou, mano. Vou girar a roleta de volta, então. Olha o que é fácil. Olha lá. AK-47, irmão. AK-47. 2,4 mil de orçamento. Não tem como jogar de vida, AK, não. Vamos girar de volta. Escaltola. Escaltola tem condição. Pescar o abdomei aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Que isso, Jorbas Games. Eu acho que você anda usando alguma coisa, irmão. Jiremo, mais de 400, mano. Aí tá ficando foda, que eu tô ficando sem dinheiro. Olha lá, vai dar pra fazer um eco. É zioso, pai. Tem que ir longe, você Jorbas Games. Esse cara aí tá forte, mano. Ó, o spinner vai matar todo mundo, cara. Tentei chocar ele, não deu boa. Pulando, não pega, né, mano. Vamos dar ele na roletosa, mano. Vamos dar ele na roletosa. O que vem pra nós? Vai lá mesmo, ó. A escalti de novo, cara. Parei assim, cheia da puta. Vou dar uma volta aqui pelo L, aqui, ó. Vou solar esse malandro, ó. Comeu, não tá difusando, não tá difusando. Tá pra smoke. Aí mesmo, tá difusando. Ganhou, pai. Linda, moleque. Aí nós fizemos a boa. Eu devia ter ficado quietinho, fui abrir e me fudi. Doze punheteiras mais uma vez. E vamos que vamos a dar, né, padrinho. Não temos medo, nós gira a roleta, pai. Dois cravados do palácio, cara. Dentro da liga. O que eles estão fazendo, mano, da vida deles, cara? Girei. Pega lá o guia pra nós. Teco, teco de novo. Tem dinheiro? Não tem, mano. Vou girar mais uma vez rapidinho aqui, ó. Antes que der tempo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. O que vem, o que vem? Alp, alp, alp. Não dá mais pra comprar. Fui de Glock, mano. Olha que satanás, cara. Vou pegar e atacar aqui, ó. Do mano aqui, ó. Vamos tentar se criar aqui pra cima deles. Fogo, fogo, fogo. Ah, o Jurbas Games é muito forte, cara. Vou girar minha roletosa. Vou girar minha roletosa e vamos ver o que vai dar, mano. Ó. SG, mano. SG 553. A braba. Essa aqui é só Teps, mano. Pra fechar o jogo é só essa arminha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá lá, irmão. Aí eu sei, rapaziada. Aí eu sei, rapaziada. Na SG, nós é forte. Não é girar, mano. Agora nós pegamos a arma que ressuscita a Nilba. Tá ligado, pai? Agora nós vem forte pro bagulho. Gira pra carregar os botes do teu time. Ai, cê fodei, rapaz. Deu boa, pai. Deu boa. Deu boa. Ah, perdi minha arma, cara. Boa, rapaziada. Perdi minha arma, porra. Mas fiz a mão 15. Fiz a mão 15 e eu perdi minha arma. Scout, mano. Puta que pariu. Se você botar a cara de ângulo, ele vai tomar, hein? Ai, rushou o palácio. Pegou o scout. Tá, cabecinha, cabecinha. Boa, rapaziada. Jogaram muito, porra. DGWP. Olha lá. Matei meu 32 boneco ainda, mano. Só girando a roletinha. Tá massa, filho. Valeu, rapaziada. Satisfação. Tá, meu junto. Vamos ver a patente dos caras. Fracos. Lázaro. Olha lá. O Pega Cruzada. Não é contra o Pedrinho, lembrando. Não é contra o Pedrinho, tá certo? Contra xerife, águia e xerife. Pega Cruzada. E levaram o Sapeco. E levaram o Sapeco. Rapaziada, negócio é o seguinte, ó. Ideinha nova aí pra vocês, certo? Se quiser mais uma vez aí que eu trago a parte 2 desse vídeo. Girando a roletinha, rapaz. Comenta aí. Deixa muito like, certo? Que eu vou entender que vocês curtiram. Então como? Se inscrevam no canal que eu não estiver inscrito. Dá like no vídeo que ainda não deu. Eu vou indo nessa, mano. E falô. E se inscreva no canal que eu não estiver inscrito.